Amanhã, 31, véspera do dia 1º, que é o dia do golpe militar de 1964, o povo estará nas ruas, não como em 64, nas marchas inventadas pelos donos do poder, aqueles que empolgaram o poder. Amanhã é dia de defender o poder legítimo dado pelo voto popular a Dilma Rousseff. Não importa o nome de quem esteja ocupando a presidência, mas importa o fato daquele que foi eleito e não pode ser retirado do poder, a não ser pelo voto. Amanhã não é dia daqueles que estendem faixas dizendo que somos todos Cunha, porque Cunha é processado, é réu do Supremo Tribunal Federal, e, no entanto, é aquele que levanta as mãos, como ontem, no ato de despedida, felizmente, do PMDB, da base governista. Amanhã é dia de irem às ruas aqueles que defendem a legalidade democrática, aqueles que são contra o golpe fascista que está em marcha. Em defesa da legalidade, em defesa do voto popular, não vai ter golpe. Não vai ter golpe! Não vai ter golpe! Vai ter luta! Não vai ter golpe!